Notícia maravilhosa para essa região. Atenção você, porque nesse mês de julho o governo acaba de confirmar, além do pagamento do Bolsa Família, vai liberar mais 800 reais, vai liberar mais de 3 mil vale-gás, ou melhor, mais de 3 mil cestas básicas, vale-gás só para o mês, mais de 3.500 cestas básicas, vai liberar aí de forma antecipada FGTS. Quantos benefícios, né? Não para, hein, gente? Tem mais, tem mais também, tem mais benefícios. Quais são, Alex? Vai falando aí. Tem mais. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook aí. Deixa eu mostrar porque o governo confirmou e eu vou trazer a partir de agora todos os detalhes. A pressão foi dada, né? E aí outras regiões ficam questionando. E a gente, vai ter direito também ou não? Porque tem outras regiões, ó. As pessoas que tiveram que deixar suas casas por causa dos estragos causados pelo temporal que colocou 32 municípios em situação de emergência vão receber do governo federal um auxílio no valor de 800 reais, fomento rural no valor de 4.600 reais e antecipação do Bolsa Família e também do FGTS. Alex, 800 reais além dos 600? 800 reais, né? Agora, devido o quê, Alex? Está de calamidade pública. Muita chuva alertou o governo federal a pedido do governo estadual e também dos governos municipais. O que a gente tinha dito, né? É aquela coisa, está de calamidade pública, a prefeitura anuncia e aí o governo federal, através dos ministérios, confirmam essa liberação. Então, olha só, as chuvas causaram muitos transtornos nessa região e aí está sendo responsável por essa antecipação de tantos benefícios. Para trazer os detalhes, então, acompanhe tudo porque tem muita informação para todo o Brasil, mais especificamente nessa região. Então, os ministros anunciam o auxílio de 800 reais e antecipação do FGTS e Bolsa Família. As vítimas dessas fortes chuvas, o número de pessoas fora de casa por causa das enchentes e chegou a 25 mil pessoas. O estado decretou estado de situação de emergência em vários municípios. A gente tinha dado essa informação de forma antecipada desses municípios e agora bora trazer mais detalhes porque essa é nova. As pessoas que tiveram que deixar as suas casas por causa dos estragos causados pelo temporal que colocou 32 cidades em situação de emergência vão receber do governo federal um auxílio no valor de 800 reais, fomento rural no valor de 4.600 reais, antecipação do Bolsa Família e também do FGTS. As medidas foram anunciadas nessa terça-feira, dia 11 de julho, em uma entrevista em Maceió pelo governador Paulo Dantes e os ministros da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, do Desenvolvimento e Assistência Social. Família e Combate à Fome, o ministro Edton Dias, Ministério do Bolsa Família e dos transportes Renan Filho. Em todo o estado, o número de pessoas que tiveram que deixar suas casas por causa do transbordamento de rios e lagoas chegou a 25 mil. As chuvas deram a trégua e o nível da água voltou a baixar, possibilitando que muita gente voltasse para suas residências. O balanço mais recente da Defesa Civil mostra que ainda há mais de 3.400 desabrigados e quase 4.000 desalojados. Os ministros se reuniram no Palácio da República dos Palmares com o governador e também com os prefeitos dos municípios afetados pelas chuvas. E aí, após a entrevista coletiva, eles tinham uma agenda de sobrevoo e visita aos locais devastados pelos rios que transbordaram e abrigam onde estão as famílias desalojadas e desabrigadas. Aí foi o momento onde estava lá o representante do governo federal, vários municípios, deixa eu mostrar aqui para você, e também os ministros que estavam se fazendo presente, né? O ministro Elton Dias, esse de azul aí, ao lado desse laranja da esquerda, tá? Então, também, esse aqui ó, no fundo aqui onde o mal está passando, tá? Estava o ministro, o governador lá do estado de Alagoas, enfim. Ô Alex, isso deveria ser para outros estados? Deveria. Aí vem a questão, por exemplo, em Pernambuco, vários municípios também decretaram estado de calamidade pública, mas não foi confirmado essa ajuda de R$ 800. E aí muita gente pergunta, e por que não, Alex? A gente tá questionando, procurando saber. Estados como Bahia, Maranhão, vários municípios, também no Rio Grande do Sul, algumas cidades do estado de São Paulo, no interior, fortes chuvas, inclusive houve decreto de calamidade pública em outras regiões, mas até agora o governo não confirmou. E aí vem esse questionamento, por que alguns municípios e outros não? O governo tá dando prioridade e em que sentido? Porque calamidade pública é calamidade pública, é ruim para todo mundo, né? Então, ó, essas são as cidades em Alagoas, em que, além da antecipação do Bolsa Família, vai ter uma ajuda aí, como você viu, do próprio governo. Atalaia, Barra de São Miguel, Colônia Leopoldina, Coqueiro Seco, Freixeiras, Joaquim Gomes, Maragogi, Matriz e Camaragibe, Murici, Papi Poeira, Pilar, Quebrangulo, Rio Largo, Santana de Mundau, São Luís, o Quintunde, São Miguel dos Milagres, Santuba, Teotônio e Vilela, tá? Então, aí cidades que terão antecipação do Bolsa Família, também antecipação do FGTS e essa ajuda de custo, né? De R$ 800 e também as cestas básicas, são mais de R$ 3.500 cestas que serão entregues aí em Alagoas. Agora, em Pernambuco, só verá antecipação do Bolsa Família, ou seja, quem tem NIS 2, 3, 4, até o NIS 0, recebe junto com o NIS 1, dia 18. Então, esses são os municípios que decretaram o estado de calamidade pública que terão os pagamentos antecipados. Água Preta, Maragi, Barreiros, Belém de Maria, Buique, Camuntanga, Catende, Correntes, Cortês, Ipojuca, Jaboatão, Guararapes, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Palmares, Paulista, Equipapá, Rio Formoso, Sirinhaém e Itamandaré, tá? Alex, eu moro na Bahia, muita chuva, houve decreto de calamidade pública, mas não foi confirmado ainda. Tem gente no Maranhão, várias cidades que decretaram o estado de calamidade pública, que o governo federal ainda não confirmou. Seca em algumas regiões, por exemplo, Rio Grande do Sul, muita chuva em alguns estados do interior de São Paulo, ou seja, tem muita coisa que a gente está acompanhando e, lógico, todo dia a gente vai trazer aqui os detalhes, tá? Ok? Você já deu joinha, já deu like, beça moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui, ó, é para você se inscrever, tá? Aqui embaixo, seu nome escreveu, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, ok? Olha, os pagamentos vão começar agora, é, próxima, próxima terça-feira, né, gente? Olha, a gente está esperando o governo confirmar... Confirmar a entrega dos cartões, né? Tem aí quase 8 milhões de cartões que estão sendo confeccionados e aí, a qualquer momento, será feita essa distribuição. Você que está esperando o empréstimo do Bolsa Família, o presidente sancionou, né, o presidente Lula, só que o Supremo Tribunal Federal, né, o Alexandre Moraes, pediu um visto, né, ou seja, foi feito um pedido de vista, por isso está parado. Mas, provavelmente, se passar, já que a maioria está a favor do empréstimo do Bolsa Família, então deve começar em agosto ou setembro. Então, vem aí o empréstimo do Bolsa Família e vai começar também o Desenrola Brasil, né? Quem deve até R$ 5 mil entre janeiro de 2019 a dezembro de 2022, se você tem uma renda menor do que R$ 2.640, ou seja, se você recebe até dois salários mínimos, independente se você está no Bolsa Família ou não, então deve até R$ 5 mil até dezembro do ano passado, então você tem direito a renegociar e voltar a ter o nome limpo, ok? Então, os empréstimos do Bolsa Família vão começar entre agosto e setembro, assim que sair a decisão do Supremo, e também o início do Desenrola Brasil, tá, gente? Ó, os pagamentos vão começar terça-feira, próxima semana, isso aqui é o site do Governo Federal, tá? Site do Governo Federal que passa todos os detalhes, eu seleciono aqui o mês de julho, mas tem agosto, setembro, outubro, tem tudo aqui. Mês de julho, pagamento começando com NIS 1, 18, terça-feira, NIS 2, quarta-feira, NIS 3, dia 20, NIS 4, 21, NIS 5, segunda-feira 24, quem tem NIS 5, pega no sábado, dia 22, tá, gente? NIS 6, terça, 25, NIS 7, quarta, 26, NIS 8, quinta, 27, NIS 9, sexta, 28, encerra com NIS 0, dia 31, segunda-feira, quem tem NIS 0, pega no sábado, dia 29 de julho, portanto, os pagamentos. Só para lembrar você, que em agosto, os pagamentos irão começar, agosto, ó, numa sexta-feira, NIS 1, próximo mês, ó, tô antecipando para você aqui, em agosto, os pagamentos vão começar na sexta-feira, dia 18 de agosto, e aí, quem tem o NIS 2, no próximo mês, que vai cair numa segunda-feira, vai pegar no sábado, dia 19, antecipado, né? Outra coisa aqui, ó, quem tem o NIS 7, no próximo mês, cai numa segunda, dia 28, antecipa para o sábado, dia 26, tá? Então, quem tem o NIS 7, no próximo mês de agosto, pagamento cai numa segunda, dia 28, antecipa para o sábado, dia 26, já tô aqui mostrando de forma antecipada para você, tá? Eu quero saber o seguinte, você já ouviu, quem já ouviu a rádio aí, uma rádio com uma programação muito boa, inclusive, tô deixando o link aqui para você, de repente, tô indo de casa, tá arrumando a casa, tá fazendo, tá naquela geral, de repente, tá no sítio, no interior, eu recomendo você ouvir essa rádio, é uma rádio com boas músicas, tá? É só botar assim, ó, rádio, ó, rádio Brasil FM ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com, tudo junto, tá? Tudo junto, onde é que tá aí? Rádio Brasil FM ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com. Colocou aí, vai abrir esse site aí, tá? Abriu, aí, ó, você desce aqui, tem esse play aqui, ó, tem um playzinho aqui, tá vendo aqui, ó, tô balançando o mouse? Clicou no play, tome música, muita música boa, músicas para você ouvir, para você se deleitar, são músicas que falam direto à nossa alma, tá? Rádio Brasil FM, ó, lembre-se, rádio, tudo junto, rádio Brasil FM ponto rádio, um, dois, três, quatro, cinco, ponto com, tudo junto, vou deixar o link aqui embaixo, o link fica aqui embaixo, para você, depois você comenta aqui se você gostou da programação, tá? Músicas belíssimas, eu recomendo, 24 horas no ar, ok? Compartilha esse vídeo, é importante, tá, gente? Não esquece, hein? Coloca aí no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, enfim, para que mais pessoas possam ter essas informações. Você acredita em que a gente, você acredita que o governo tem dinheiro, tem condições de pagar o décimo terceiro do Bolsa Família? Quem acredita, coloca aqui, acredita, Alex, hashtag décimo terceiro do Bolsa Família. Será que o governo tem condições de pagar décimo terceiro do Bolsa Família? Sim ou não? Porque dependendo disso aí, que a gente tem que lutar, né? Tem que ter consciência. E as mães-chefes, hein? Eu acredito que as mães-chefes devem receber mil e duzentos reais. Quem concorda? Mães-chefes, mil e duzentos reais. A nossa luta continua, tá, gente? A luta continua. Você que está bloqueado, fique atento no seu aplicativo. Muita gente será desbloqueada agora nesse mês de julho. Muita gente vai receber meses atrasados. Junho, maio, abril. Retroativo, bacana, recheada nesse mês agora, tá? É a lista do retroativo e uma nova lista para novas famílias que vão entrar agora nesse mês de julho. Fique atento. Todo o Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá. Não esquece, hein? Vou deixar o link aqui da rádio. Se você depois do vídeo, escuta ela, você comenta se você gostou da programação. Boa, 24 horas no ar. Qualquer parte do Brasil. Tchau, tchau, pessoal. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.